Olá, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo, então vamos lá, vamos continuar nosso estudo, já vou botar nossa apresentação aqui, aqui, eu coloquei errado para vocês, né? Eu não tô de cá, aí eu tô de cá, vamos lá então, parágrafo terceiro, se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação do seu texto, então ó, a lei não entrou em vigor, tá em vacatio legis, lembra do vacatio legis? Nós estamos nesse prazo ainda de vacatio legis, se antes da lei entrar em vigor, se durante do vacatio legis ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. O que que significa? Significa que, tá lá uma lei, foi publicada a lei hoje, vai valer só daqui 45 dias. Amanhã, alguém pega essa lei e fala, caramba, nós cometemos um erro de português, igual essa vírgula aqui, ó, que não é mais necessária, tem um erro, o que que nós vamos fazer? Vamos corrigir, vamos, vamos corrigir. A partir de então, esse parágrafo e todo o artigo, no caso aqui nosso, todo o artigo primeiro, volta o prazo de vacatio legis, zera o prazo de vacatio legis e começa a correr novamente. Então ó, publicou hoje, aí começa a contar o prazo de vacatio legis hoje. Amanhã descobriram um erro na lei, fizeram a correção. Para esse artigo todinho, com todos seus parágrafos incisos com tudo, para esse artigo todinho, a lei só começa a valer, aliás, ele estende o vacatio legis e o vacatio legis só começa a contar a partir de amanhã. Entenderam? Então, enquanto a lei toda está correndo a partir de hoje, desse parágrafo, desse artigo, começa a valer só a partir de amanhã, tá? Então, se antes de entrar em vigor, ocorrer essa publicação, reconta o vacatio legis. Não é para lei toda, é só para o artigo, vou até mudar a cor aqui, é só para o artigo que foi modificado, tá? Artigo e parágrafos da lei. Tá? Só para eles, o prazo modifica. Se não for, não modifica, o prazo permanece o mesmo, tá bom? Então ó, se durante o vacatio legis precisar corrigir uma lei, qualquer que seja a correção, o prazo de vacatio legis desse artigo e dos seus parágrafos, zera e começa a correr de novo. Professor, 44 dias, descobriram um erro. Sem problema. Para aquele artigo, continua, zera e vai valer só depois de 45 dias que ele foi republicado. Beleza? Vai anotando no caderninho aí, vai tomando nota no caderninho, esquece não. Parágrafo quarto, as correções de texto, a texto de lei já em vigor, vou pôr amarelinho por enquanto. Consideram-se lei nova. Olha que legal isso aqui, olha que bacana. Toda vez que você faz uma correção de um texto de uma lei que já tá valendo, você tem que fazer uma outra lei revogando a lei que você quer modificar. Não entendeu? Então vamos lá, vamos lá, agora vocês vão entender. Eu quero pegar uma lei e quero mudar uma lei que já está em vigor. Eu posso chegar lá e falar, quero mudar a lei e pronto? Claro que não. Lembra que nós vimos como que faz todo o processo de aprovação da lei, todo o processo legislativo? Pois é, para eu corrigir uma lei, eu tenho que obrigatoriamente fazer uma nova lei. E aí, na lei anterior, vai vir escrito, né? A correção daquela lei. Se vocês pegarem a LINDB bonitinha no site do Palácio Planalto, www.planalto.gov.br, se vocês pegarem lá, vocês vão ver que ela foi modificada por outras leis e tá lá, parágrafo incluído pela lei tal, inciso incluído pela lei tal. Por quê? Porque são novas leis, criaram novas leis, criaram novas leis. Então as correções de texto da lei já em vigor consideram-se lei nova. Essas correções podem ser de dois tipos. Vamos abrir nossa caixinha aqui, tá? Vamos lá. Essas correções podem ser de dois tipos. Se a correção, correção de lei integral, se eu falar que toda a lei foi corrigida, isso é, se eu fizer uma lei nova para retirar outra lei, foi tudo corrigido? Ou se um parágrafo, se um artigo inteiro for todo modificado, tudinho, tá? No caso da lei, se a lei foi modificada inteirinha, eu vou ter a abirrogação. E que a abirrogação é quando eu faço uma correção de uma lei inteira, tá? Aí isso dá-se o nome de abirrogação. Tá aqui, bonitinho. Mas não, não foi a lei inteira, foi só parte de uma lei. Tá? Então não foi a lei inteira, foram só partes de uma lei. Quando eu tenho correção de parte de uma lei, eu tenho a subirrogação. Tá bom? Então, abirrogação, quando eu tenho uma correção de uma lei toda, quando toda a lei é corrigida, e subirrogação, quando eu tenho só de partes de uma lei. Tá bom? Vão anotando aí. Qualquer dúvida, vai anotando, que nós vamos responder tudo na aula ao vivo. Artigo 2º. Olha que importante, presta atenção. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Vamos lá, então. Toda lei que é feita no Brasil, ela é feita com caráter permanente. Entendeu? Toda lei. É muito difícil a gente ter uma lei temporária. Toda lei é feita com caráter permanente. Ela é feita para vigorar enquanto ela for, como que eu vou dizer, enquanto ela for relevante. Enquanto for relevante, pode vigorar à vontade, está liberado, está tudo beleza. Tá? Isso é a lei. Acontece que em períodos de excepcionalidade, e nada melhor para explicar isso do que a gente aqui agora, existem alguns períodos excepcionais onde você precisa fazer uma lei para regular aquele período. Por exemplo, agora, a lei que nos obrigou a estar dentro de casa, o decreto da prefeitura que nos obrigou ao isolamento social ou ao distanciamento social, dependendo do que cada cidade, cada estado colocou, se é isolamento ou se é distanciamento. isolamento, cada um na sua casa, distanciamento, até pode sair na rua, mas com uma certa distância. Essa lei, ela só vai vigorar de quando o prefeito decretou, até o dia que acabar a calamidade. Imagina só uma lei dessa sendo valendo para sempre. Nós não vamos mais para a escola, vocês não podem mais abraçar, beijar ninguém, não podem fazer mais nada. Entendeu? Então, essa é uma lei temporária. O que é uma lei temporária? É uma lei que vale por um determinado tempo, passado aquele tempo, ela não vale mais. Não precisa que uma nova lei modifique, não precisa que uma nova lei revogue ela. Simplesmente, passou o tempo, acabou o seu tempo, perdeu a validade. Tá bom? Então, não destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Tá? Então, o normal é a lei ter vigor até que outra modifique ou revogue. No entanto, em situações excepcionais como essa que a gente está agora, haverão leis temporárias que elas vão valer de quando foi decretado o período até quando acabar essa pandemia. Tá? Detalhe, detalhe. Mesmo se a lei não estiver mais em vigor, tudo que foi feito durante a lei temporária é válido. Vamos imaginar, por exemplo, eu falo, ó, isolamento social. O Beiraba está em isolamento social, não pode sair de casa. Quem for pego fora de casa vai ser preso. Beleza? Beleza. Eu saio pra correr. Saio pra correr. Alguém me fotografou. Pegou. E voltei pra casa. Chegaram e me denunciaram pra polícia. Ah, esse cara tá correndo, olha aqui, ó, tiro foto dele. Ele tava correndo, passou na parte de casa. A chave foi absurdo, beleza. A polícia vai atrás de mim. Acaba o período da quarentena. Nós somos liberados, acabou a vigência da lei. Três dias depois que acabou, a polícia me reconhece na rua. Vai lá e me prende. Tá preso. Por que, seu guarda? Porque você infringiu a lei de isolamento social. Seu guarda. Hello. O senhor não esqueceu, seu guarda? A lei só pode ser cumprida. Ela só vale enquanto ela estiver valendo. Hoje eu posso fazer o que eu quiser. Hoje eu não posso mais ser preso. Ele vira pra mim e fala. Pois é, mas você foi pego em uma lei de vigência temporária e todos os fatos durante a vigência da lei são regidos por aquela lei. Aquela lei falava que você não podia sair. Você saiu, você tá preso, vai com perpisa. Um ponto final. Valeu. Pronto. Tchau. Entendeu? Então, mesmo a lei sendo temporária, tudo que for feito durante a vigência da lei tá valendo. Tá bom? Tá valendo. Esse é o mandamento do Brasil. Então, enquanto, se a lei não for temporária, ela é permanente. E se é permanente, ela só pode ser modificada por uma outra lei que venha ou a modifique ou a revogue. Tá bom? Parágrafo primeiro. A lei posterior revoga a anterior quando ela expressamente o declare. Quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Hoje, isso aqui não tá valendo. Isso aqui não tá valendo. Isso aqui não tá valendo. E isso aqui não tá valendo. Tá? Por que que não tá valendo? Porque a lei posterior que revoga a anterior precisa expressamente declarar. desculpa, isso aqui tá valendo sim. Desculpa, desculpa. Voltando, voltando aqui. Tá vendo? Esse aqui tá valendo. Esse aqui não tá mais valendo. Isso aqui tá fora. Por que que isso aqui tá fora? Porque não tem mais isso. Agora, a lei posterior só revoga a anterior quando expressamente declara. Quando fala, ó, essa lei não vale mais. O que vale a partir de agora é isso. se não falar, tá valendo as leis. Tá beleza? Lei, opa, errei. Lei nova, ou parágrafo segundo, a lei nova que estabelece as disposições gerais ou especiais a partir de existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Soltei uma lei nova hoje. Tá? Vamos imaginar assim, existe o decreto do prefeito falando que o comércio não pode abrir. ponto final. Tá? Só farmácia, restaurantes, papapá, supermercados, varejões, legal. Esse é o que está valendo. Aí, o prefeito sobrevém um novo decreto falando que também as oficinas mecânicas não podem fechar. Ó, ele já tem um decreto e publica outro decreto falando um não apaga o outro. Tá? Continua valendo os dois. Isso vale, por exemplo, para a lei. Existe uma lei federal que nós vamos estudar que chama a lei Candir. É a lei complementar número 87 de 96 que é a lei que regula o ICMS nos estados. Imposto sobre circulação de mercadorias, serviços e serviços de telecomunicações é ela que regula no país. Ela é uma lei geral. Ela dá normas para que todos os estados produzam suas leis do ICMS. o fato de o estado publicar uma lei específica para o ICMS não revoga nem modifica a lei Candir. Por quê? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela precisa seguir a lei Candir, mas ela não revoga nem modifica a lei Candir. Entenderam? Então, lei nova, a lei nova que estabeleça as posições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Tá bom? Parágrafo terceiro, nós temos um negócio legal que chama repristinação, é o princípio da repristinação. O que ele diz? Salvo disposição em contrário, olha de novo, vocês vão ver demais isso, o direito não é uma ciência exata, o direito não é redondinho, não é quadradinho, desculpa, o direito tem muita exceção, tem a exceção da exceção, então vão se preparando. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. A isso, a esse negócio dá-se o nome de repristinação. Vamos brincar com a repristinação aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui, caixão de texto, isso. Vou aqui, pronto. Eu tenho uma lei A. Essa lei A fala sobre online. Ela proíbe. vem uma lei B. Libera aulas online. Então, eu tenho uma lei A que proíbe aulas online. Publica uma lei B que libera as aulas online. claro, não precisa nem muito esforço. Se essa aula libera e essa posterior libera, o que significa? Está liberado. Posteriormente, vem uma lei C. E essa lei C revoga a lei B. Detalhe, presta atenção, muita atenção. Eu não falei que a lei C proibiu a aula online. Eu só falei que a lei C está escrito que ela revoga a lei B. Só isso. A partir desse momento, a lei A está valendo? não. É um sonoro não. Porque o Brasil não aceitou o Instituto da repristinação. É, que nome estranho. É, estranho mesmo, mas é esse o nome da situação. Chama repristinação. O que é a repristinação? Repristinação é quando a lei uma lei revoga a outra e aquela lei revogada volta a valer. Então, quando uma lei é revogada, a lei anterior a ela que ela revogou não volta a valer. Não volta a valer. No entanto, se a lei C, por exemplo, revoga a lei B e ao mesmo tempo fala para voltar a lei A, a lei volta. Tá? olha o que está escrito aqui. Salvo disposição em contrário. A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Ponto final. Salvo disposição em contrário. Então, o que vale é isso aqui. Tá? O que vale é isso aqui. Se tem uma lei C que revoga a lei B e não fala nada sobre A, a A não volta a valer. Morreu. A A morreu quando B matou ela. agora, se a lei C fala lei A volte à vida, volte ressuscitar lei A, que volte, levante lei A, aí a lei A volta. Tá? Mas para a lei A voltar, a lei C precisa falar volte à vida lei A, aí a lei A volta. Tá? Se não falar, B é assassino a lei A, lei A está morta e derrada, ponto final. Beleza? Vamos aqui, né? Vamos voltar aqui, encerrando mais esse, mais esse bloco de aula, tá? Espero que vocês estejam entendendo, tô tentando explicar da mesma forma que eu explicaria na aula, tá? Com o mesmo jeito que eu explicaria na aula. não esqueça, caderninho, anotação, vamos anotar tudo, tá? Não deixa de passar não, tá? Beleza? Até daqui a pouco nossa próxima aula, até mais, fui! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. e aí